Música JSM Treinamentos, especializada em cursos de departamento pessoal. Você vai entender as principais rotinas do setor de DP e RH, aulas presenciais e online ao vivo. Em breve, novidades. Cursos gravados para que você monte sua rotina de estudos. JCM Treinamentos, experiência de 30 anos no mercado. Prática em sistema de folha e ponto, como diferenciais para lhe ajudar. WhatsApp 047-992-29-1065. JCM Treinamentos. E aí E aí E aí E aí Fala jogador, fala jogadora, seja muito bem-vindo. Hoje, dia 17 de agosto de 2022, sexta-feira, gélida, gelada, aqui no Ginásio de Esportes Ivo Luiz Litzmeier, o Ratinho. Onde nós teremos o segundo confronto da competição feminina de futsal. Temporada de futsal aberta na cidade de Rio Negrinho, Santa Catarina. Região Norte de Santa Catarina. Frio, frio, frio demais hoje. Vocês não imaginam o quanto está frio. Esperamos que dentro de quadra os ânimos estejam aquecidos, que as meninas estejam preparadas. Lembrando que, além da competição feminina, nós temos também a galerinha do Sub-17, os marmanjos do veterano e também agora o feminino para começar a temporada de futsal. Lembrando que também temos as categorias de primeira, segunda e terceira divisão, que provavelmente ficarão dentro do calendário e após a conclusão dessas competições. Daqui a pouquinho traremos as escalações da equipe do Vikings e da equipe do Inspire-se, para que você possa conhecer as atrizes que farão as apresentações nessa noite gelada, daqui de quase próximo de zero grau. Está difícil o negócio hoje. A prática do futsal vai ser ardida hoje para quem levar o bolado. Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá, vamos para as escalações. Como vem em quadra... Vamos ver como vem em quadra as duas equipes. Começando aqui pela equipe do Inspire-se. Traremos aqui para você agora na sua tela. Vamos lá. Equipe do Inspire-se vem com a Graziele no gol. Axiane, número 2. Patti, número 4. Sandriele, 77. E a Bruna, número 11. Na sequência nós temos a Luane, número 3. A Richelle, 7. Ariane, 8. Luisa Branco, 9. Veridiana, 10. No comando das ações, a Kate. Já pela equipe do Vikings, nós temos a Dawana, número 12. Luana, 10. Marinei, 5. Jaqueline, 14. Tamara, número 11. Completando o elenco, Pamela, 3. Maria Clara, 7. Milena, 8. O técnico é o Adélcio Oribica. Essa transmissão tem o apoio da JCM Plenamentos. Especializada em cursos de rotinas de departamento pessoal. Então, fique atento. Acesse o site joelsonmoreira.com.br e o telefone 992291065. As meninas se preparando ali para aquele grito de guerra. No outro lado, lá, o Marcos e o Léo fazendo as fotos das meninas do Vikings. Ismael na arbitragem junto com, preciso confirmar, depois se é Marcelo, Marcelo, na equipe de arbitragem dessa noite, gelada aqui. Lembrando que também os arcos têm que usar aí um calçãozinho aí, meio, não rebata muito frio. Mas vamos ver se eles vão correr bastante aí nessa noite. Quase tudo pronto, as meninas do Inspire se fazendo aquela última mentalização, aquela última força, reunindo a força ali para começar com o pé direito à partida. Juizando ao apito inicial. Vamos ver como é que está no som. Lembrando que o ginásio do Ratinho sempre recebendo um bom público. O ginásio Ivo, Luiz Linsmaier, o Ratinho. Ah, grito de guerra dado. O Léo, naquela velocidade, se ausentando da quadra, como dizia o ginásio do Ratinho, mesmo com todo frio, você consegue perceber, na direita do vídeo, as arquibancadas totalmente lotadas. A ponto até de que essa transmissão acabou tendo que ser feita de um ângulo diferente do que nós faríamos. Tudo para possibilitar a participação do público, na melhor forma, nas arquibancadas. Ainda ajustes finais aí de aquecimento, as meninas aqui no banco da reserva, lembrando que talvez o ponto negativo aqui do Ratinho seja essa questão da arquibancada. Da arquibancada não, mas do espaço aqui para o banco de reservas, onde tem um espaço limitado para as meninas fazerem os seus aquecimentos. O que acaba prejudicando um pouquinho o aquecimento das meninas e também até potencializa o risco de acidentes. Lembrando que no veterano aí nós tivemos uma situação meio inusitada aí com o Sérgio, mas graças à sorte ele não teve nenhum problema aí de contusão mais séria. Como eu ia dizer, mas o Ratinho sempre recebe um bom público, acaba lotando pelo fato de ter apenas um arquibancado, mas também tem uma simpatia muito grande. Até por conta da figura aí que foi Ivo Linsmaier, o Ratinho. O ginásio merecidamente leva ao nome dessa fera do nosso esporte. Lembrando a vocês também que o ginásio recebeu recentemente uma reforma, tem um piso diferenciado. Os atletas ainda estão se adaptando ao novo terreno, ao novo piso. Alguns até com dificuldade para se manter em pé. Mas vamos ver como é que se portam as equipes aí, as meninas, ver se o piso vai fazer alguma diferença para elas aí ou não. Tá dada a largada! Jaqueline deu pontapé inicial ao Marinei. Começa lá as ações, meio devagar, estudando. Jaqueline recebeu novamente ali na ala. Acabou deixando na fogueira para atleta número 5, Marinei, que acaba... Após sofrer uma leve pressão ali da Bruna, acaba cedendo, ganhando o lateral ali. Será cobrado pela Luana Corrêa Tadra. O que ela vai fazer? Vai dar aquele picão lá para frente, jogando aqui na cozinha da equipe do Spires para ver se faz algum barulho. A Xene na dividida aqui com a Jaqueline, meio de sola. Opa, dominou no braço colado, mas acabou não sendo nada. Mais uma vez a Luana dá aquele estouro. Mais um lateral descaindo lá pela ala direita da equipe do Vikings. E a gente fica na expectativa aí do que vai fazer a Luana. Mais uma vez ela vai tentar a bola alçada lá no pivô. Acabou caindo no domínio de quem? Na tentativa aqui na divisão, na dividida de bola. A Tamara acabou cedendo o escanteio aí para a Sandy, que aí faz a cobrança. Mas a Xene retornou a bola muito à frente. Mais uma vez a Luana lá na batida tentando alçar as bolas direto na pivô, Jaqueline. Agora quem sabe a Graziele, primeira participação dela também, tentou a bola alçada. Mas na corrida a Xene acabou não conseguindo alcançar. Uma boa sacada aí da Graziele, essa jogada alçada no balãozinho, às vezes tem um efeito bacana. O Vikings já demonstra aí uma certa dificuldade na saída de bola. Talvez isso repercuta até o final do jogo, porque a gente sabe que a equipe que não tem muita facilidade para conduzir a bola acaba tendo certa falta. Olha só, a Graziele confiou no reflexo ali. Acabou a bola, passou triscando a trave direita ali da goleira Graziele. Mais uma cabeçada lá na tentativa da Luana. A Bruna como pivô. Agora a Marinei tenta se desfazer da bola. Olha só, a Bruna tentativa e a gol. Olha só, quase em cima do lance. A goleira da Luana foi muito bem defendendo. Um tiro a queima, a roupa da Bruna que faz a sua primeira agressão à defesa do Vikings. Vamos ficar de olho no que apronta a camisa número 11, Bruna da equipe do Inspiris. Graziele novamente aqui na reposição. A Kisiane vem pela ala esquerda, mas a Sandy também abre aqui pela ala esquerda. A Kisiane se posiciona pela direita. Bruna fez o domínio caprichado, mas não conseguiu a sequência do lance. Toca a bola aqui na defesa. A Kisiane sempre... Ela que teve uma disputa importante nas finais aí da Copa Gazeta. Vamos ficar de olho no que apronta ali sempre muito firme na marcação. Jogadora com muita experiência. Uma batida agora um pouco mais forte, uma entrada um pouco mais forte. Bruna sentiu, mas já levantou. Os choques são inevitáveis aí, mas acredito que foi na bola. Não teve intenção nenhuma aí. A atleta... Olha só no pente-gol! Gol! Será que foi por querer? Será que foi sem querer? Reveja comigo do lance como foi. Olha só de peito. Só deu aquela ajeitadinha. Bruna... E abre o placar para a equipe do Inspirice. 1x0! Você acompanhou comigo aqui... Depois da batida do lateral... A Bruna estava lá só para conferir no lugar certo, na hora certa. Mas o tentativo... Opa! Agora deu uma entrada um pouquinho mais firme na dividida de bola. Deu mais para a Bruna aí. Como eu falei para vocês, era bom ficar de olho aí no que aprontava a Bruna, né? E ela estava lá no local certo, é... Tem faro de gol artilheira da equipe do Inspirice. E já abrindo o placar, um pouco mais de 5 minutos do jogo. Olha só, acertou a pinha da Pathy agora ali, a bolada da camisa número 10, a Luana. Será que acusou o golpe ali a Pathy? 1x0 a equipe do Inspirice em cima do Viking. Será que vai ter mais? Saída de bola aqui da Graziele pela ala esquerda. Veio buscar bonito a Pathy no pivô. Agora três jogadoras na armação. Tentou achar a Bruna no pivô. Girou bonito, olha só. Vai para o arremate. Saiu e semei... Gol! Gol! Mais uma vez dela, a Bruna! Eu estava avisando, estava perguntando, será que tem mais? Será que não tem? Ela foi lá, nos ouviu e acabou guardando mais uma camisa número 11 da equipe do Inspirice. Ela que é a comandante também da equipe. Olha só, a bola, mais uma tentativa da Luana, camisa número 10 lá de trás. Já demonstrando uma certa dificuldade da equipe do Vikings na armação da jogada. E que tem resultado até aqui, pouco mais de cinco minutos de jogo e já 2 a 0 no placar para a equipe do Inspirice, que está inspirada hoje, hein? Nesse friozão, olha só, vacilo da Bruna na hora do arremate ali no escanteio. Foi reposicionar o escanteio. A Ksiani dormiu de todo, como diz o Gaúcho, e acabou sendo... Perdendo a posse da bola ali para a equipe do Vikings. Novamente a Luana lançando mão do lançamento longo. Na minha opinião, como eu falei para vocês, lançando mão aí dos comentários. Técnicos, eu acho que esse tipo de lançamento acaba não surtindo muito efeito. Mas cabe aí ao técnico Adelson, de repente ele tem alguma instrução e a equipe já treinou. Olha só, a Pathy chamando a bola ali para tentar surpreender a equipe do Vikings. Mas acabou demorando. A Bruna, olha só, meteu a letra. A Bruna, como eu ia dizendo antes da Bruna concluir essa letra. A Sandy acabou demorando um pouquinho. Para fazer o arremesso do escanteio. E a Pathy já vinha fazendo um barulhão enorme ali, pedindo a bola. A Ksiani novamente dormindo com categoria. Rolou, está tentando choppivô, meteu o ganchinho. Olha só, a Sandy na disputa de bola com a goleira da Uana. Acabou levando melhor a goleira da equipe do Vikings. Reposição curta. A Ksiani tenta lá do meio da rua, meteu essa patada. Mas ficou em paz lá para a da Uana, só fazer a reposição. Soltando ali, sempre no comando das ações, a camisa número 10, a Luana Correia. Mas ainda sem muita articulação. Somente ela faz as ações de ataque e lançando a bola no pivô. Então eu acredito que vai ter uma certa dificuldade a equipe do Vikings. Opa, a bola deu uma relada na mão, mas o Ismael disse que não foi nada. Agora a Bruna apertada aqui na quadra de defesa. Mas a Ksiani saiu bem aqui agora pela direita. Preparou para a batida. Olha só, a Sandy também tem muita habilidade, mas foi dominada ali pela equipe do Vikings. Quem estava no lance era a... Já vamos conferir a camiseta número 5. A Marinei, que também tem aparecido aí com alguma frequência na equipe do Vikings. Mas ainda sem... Não levou, não assustou a goleira aqui da Zieli. Ainda com uma certa tranquilidade, a equipe do Inspires controlando as ações. Tocando bola e já abriu 2x0 no placar quando se passam 7 minutos e 27 segundos. Lá vem a sapatada no meio da rua, olha só. A Pathy deu aquele biquinho providencial. Jogando a bola para o escanteio, mas a Luana com seu chute potente. Mais uma vez ela no comando, olha só. A bola passa pelo lado esquerdo da Grazielli. Arranca mais o escanteio. E agora é a blitz da equipe do Vikings, hein? Colou o escanteio, Sandy. Agora entra em quadro a camisa número 9. A Luisa na equipe do Inspires. A equipe do Inspires também se preparando para trocar aí. Vamos ver quem está ali na lateral. Parece que a Bruna ainda ali está aguardando. A Luana faz a proteção. Acaba estourando para o escanteio, cedendo o lateral para a equipe do Inspires. Já faz a sua primeira substituição. Lembrando que a equipe do Inspires está com um número maior de atletas. O que pode representar uma certa vantagem. Mas, porque às vezes com o decorrer da competição, a gente sabe que as contusões vão aparecendo. Nesse frio aí também, todo mundo voltando aí de um período um pouco mais de recesso nas competições. Mas até aqui, a equipe do Vikings não, só acabou não fazendo nenhuma substituição ainda. Mas não levou nenhum perigo ainda. Tamara, número 11, não apareceu ainda muito. A Jaqueline, mais no começo do jogo, ainda não conseguiu aparecer também. É uma boa atleta. E agora vem com duas atletas aqui no pivô, que demonstra uma certa dificuldade da equipe do Vikings na saída de bola, hein? A Cristiane rolou bonito, livre pela ala direita. No arremate, a Pathy acaba achando o lado esquerdo, mas a goleira da Uana, perdão, a da Uana, a da Uana, a escanteio, Ismael reverteu. Não foi, até tive essa impressão que tinha sido chuto direto para a lateral. Ficou na bronca do Vikings. Lá vai a Josiane na tentativa, escorou bem a bola, a Pathy fez uma pressão. A Pathy está dizendo que ela vai tirar a bola na fixa. A bola acaba entrando no pivô, tem uma certa dificuldade a Tamara. Olha só o chute da Josiane lá do meio da rua. Graziali fez a reposição, agora a Pathy achou bem a Cristiane. Vamos ver que ela é pronta, olha só! Em cima do lance, defendeu muito bem a da Uana. Está salvando, por enquanto, de levar mais gols a da Uana. Está salvando a equipe do Vikings, hein? Já deve um bicho para ela aí, o pessoal vai ter que pagar um caixinho lá para ela. Porque está saindo bem até agora a goleira da Uana, hein? Mais uma reposição de bola que eu falo para vocês. Na minha opinião, não tem muito efeito esse tipo de jogada, mas a Luana, talvez seguindo as orientações do técnico Adelcio, tem de forma insistente, estão lançando apenas as bolsas lá de trás. Lá vai a Bruna, camisa número 9, acabou entrando tabelinha, maroto ali com a Cristiane, mas acabou a bola sendo cedida para a lateral. Vamos ver que a pronta Bruna, ela que está com a proteção no joelho, deve ter alguma dificuldade também, acho que isso ali é hereditário, né? Já mandar um abraço para o nosso amigo João, que também tem o joelho meio prejudicado e fica a expectativa para saber se a Bruna também que tipo de lesão que ela tem lá no joelho e que faz com que ela use uma proteção. Pedido de tempo pela equipe do Vikings para tentar acertar os ponteiros ali. Vamos parando o cronômetro aqui também, com 10 minutos e 43, pede tempo o técnico do Vikings para aquela aguinha salvadora, conversa aqui também na outra ponta a equipe do Spirice. Enquanto isso, você vê uma geral aí do ginásio, a câmera rodando aí para dar uma olhada, bom público presente aqui no ginásio do Ratinho, acompanhando aí as meninas do nosso futsal, abrilhantando essa noite gelada aqui no ginásio de esportes Ivo Luiz Lintzmeier. Pedido de tempo, como sempre, aquela possibilidade de acertar os ponteiros ali, né? Para organizar as coisas. Novamente lá o close lá na nossa arbitragem, que até o momento não está tendo muito trabalho na condução do jogo. Equipes voltando, o técnico, o árbitro está nervoso lá com o retorno das meninas, a camisa número 9, a Bruna, está com dificuldade ali com a chuteira, está arrumando a chuteira ali, acho que acabou não amarrando direito. Reinicia a partida, reinicia a partida. Mais uma vez insista aqui na Jaqueline, na frente, a Jaqueline está jogando com calçadas diferentes, ele não tinha reparado, hein? Um pé escuro, outro pé amarelo lá, vamos ver se dá sorte, qual pé que vai dar sorte. Na disputa da Uana, ela com a Kisiana, mas a Kisiana acabou ficando com medo da intimidação da da Uana, que conseguiu apenas a reposição de bola. Já encosta lá, eliminando as ações da Uana. Agora, olha só, dominou bonito no peito. Quem a chamou agora, a camisa número 7, que está em quadra, entrou a Richelle pelo lado da Inspiris também, para fazer a sua estreia na partida. Rodando bastante a equipe do Inspiris, lembrando que ele tem um elenco mais numeroso, e vamos ver se, de fato, isso aí acaba sendo determinante também, para a manutenção desse placar, que até agora, 2 a 0, 2 gols da Bruna pelo lado da Inspiris. Olha só, na batida da Uana, está participando bastante, a camisa número 12, e ela sempre procurando aqui, inicialmente, a Luana, para tentar as ações de saída de bola. Camisa número 11, a Tamara tentando as ações aqui na frente, mas está sozinha. Ela e a Jaqueline estão comandando um pouco mais o ataque, mas ainda tem um pouco de dificuldade. Olha só, a Tamara acabou não fazendo a interceptação, Jaqueline tenta lá na briga particular com a Kisena, a bola vai para lá, olha só, fez um giro bonito, parou no alambrado, graças àquele toque providencial da Kisena, a bola sai em lateral. Mais uma vez a Luana tentando, só a perna direita ali, a potente perna direita da Luana, e agora só olha o número 8, também entrou agora a Ariane para o lado da Spirits, e você viu o gol? Gol! Vamos ver de novo, porque até eu perdi. Ariane, a camisa número 8, esse remédio merece replay, hein? A bola alçada, ela vai lá dar ajeitadinha, encaixa no ângulo, pela equipe do Spirits. 12 minutos jogados, placar de 3 a 0. Narrador, deu um cochilo aqui, após a bola alçada, pela Kisena, a Ariane foi lá e mostrou para quem vê, ela estava no aquecimento aqui, ansiosa para entrar, e acabou guardando dela, hein? Bruno ergueu o pé lá em cima, parece uma lutadora, até Candoa quase acertou. A Jaqueline, alongamento ali caprichado, hein? Vamos lá agora a Kisena, na reposição de bola aqui pela lateral, também tentou a bola alçada agora, na camisa número 7, a Richelli. Ainda, ela, olha só, agora a Patti lá pelas ações para o lado direito, deu-lhe um petardo lá, mas acabou parando na mão da goleira da Luana. A Kisena na tentativa, aqui na briga particular, com a camisa número 5, Marinei, que já desistiu da jogada, a Kisena iria limpar bonito pelo meio, mas a Luana foi bem, hein? Agora a Jaqueline não aproveita, acaba tendo que recuar a bola e começar a jogada, vamos ver como é que ela domina essa bola aí, alçada. Limpou bem, está no meio de dois, encaixotado, levou melhor a Richelli aí sobre a Jaqueline. Troca de passe entre a Kisena, segura, respira, move aqui pela ala esquerda, na tentativa com a Ariane, que acabou fazendo um belo gol e agora estourar. Olha só a categoria da Kisena, hein? Está esbanjando a categoria, tranquilizou a sua equipe, amassou, e acabou, como eu falei, uma jogadora com muita experiência. Ariane novamente pela esquerda, tem liberdade, olha só, tentou pelo lado esquerdo, na tentativa, achou bem a Bruna lá, mas já estava encaixotada, mas uma boa troca de passes agora, mais um ataque promissor aqui do Spires. Vikings em tentativas isoladas, agora levou perigo a Ariane, acabou perdendo aí o controle da bola, quase que cede um contra-ataque aqui para a equipe do Vikings. Lá vai a Jaqueline, tenta o petardo, ganha o escanteio, num chute forte lá da intermediária, mas quem estava em cima do lance, para bloquear, era a Richelli. Briga pessoal entre a Richelli e a Jaqueline, olha só, olha o gol! Gol! Camisa número 5, Marinei. Ela guardou o dela, a bola, vamos rever o lance aqui, para ver como foi esse golaço. Olha só, aproveitando o escanteio, a bola alçada ali no meio, ela sozinha, mas que vacilo, que vacilo que deram para a Marinei. Ela acabou aproveitando o lance ali, depois do cochilo da defesa do Spires, e deixar ela sozinha ali, no arremate, no miolo da área, marcando um golaço aí, para a equipe do Vincis, valeu, Vikings, tá difícil de falar esse nome, hein? Spires na saída de bola, agora o placar 3x1, 16 minutos jogados, opa, jogada agora um pouco mais, perigosa lá pelo lado direito, mas, como eu disse para vocês, jogo é jogo, né? Então, a equipe do Vikings aproveitando um vacilo, vacilo geral, a equipe do Spires. Agora enquadra a camisa número 10, Veridiana, mais uma troca sendo feita aí, também quem está enquadra é a Luana, Stephanie e Bosa, troca todo, todo o quarteto, a equipe do Spires, para ir revezando as suas atletas, e dando ritmo para todos. Aquilo que eu falei para vocês, né? O futsal tem essa característica, de revezar, 10, 12 atletas, e que acaba sendo muito providencial aí, para as nossas competições esportivas, você ter um elenco com 10, 12 pessoas. Limpou bonito a Jaqueline, na hora do arremate, a goleirona Grazielli estava em cima do lance, mas um bonito lance da Jaqueline, agora a Luana bateu prensado, quem tira aqui é a Richelle, Jaqueline novamente nas ações, deu a finta, acabou perdendo a posse de bola, para a camisa número 8, Ariane. Jaqueline agora um pouco mais solta, se encontrando na partida, depois desse gol, que diminuiu a diferença, mas vamos ver como se comporta, a equipe do Vicks, aí precisaria tirar mais um, para poder levar o jogo, a um ânimo, a exaltar um pouco os ânimos, aí pela, da partida. Mais um ataque aqui, para o lado esquerdo, quem está na marcação, é a camisa número 10, Veridiana, mas sem muito efeito, as ações da camisa número 11, a Tamara. Mais uma vez, ela na briga particular, com a Luane, acabou levando melhor a Luane. Lateral, aqui pela equipe do Inspiris, vai jogar com bola alçada, lá no pivô, provavelmente. Levou lá para frente, deu aquela casquinha, a Luana, que está jogando como, tem a sua função, mais específica, como marcação, e agora, acabou não conseguindo fazer o domínio, cedendo o lateral. Mais uma tentativa, de sair de bola, lá pelo lado esquerdo, agora, vamos ver o que apronta a Luana, vai continuar insistindo, nas jogadas alçadas, acabou falhando o bico, no pé da Axiane, aquilo que eu falei para vocês, olha só, a Axiane chuta forte, agora aqui do lado esquerdo, ela tentou, pelo alto da goleira, da Luana. Lá vai Jaqueline, dominou, passou para Luana, Luana tentou, achar novamente o número 14, Jaqueline, agora sim, que é a Luana. Opa, errei aqui, não consegui identificar, quem bateu bola ali, quem fez dois toques, com a Jaqueline. Jaqueline deu uma tiradinha, mais para trás, recebeu de volta, limpou bem a Axiane, na batida, olha só, canto esquerdo da Graziella, ela está tranquila, está serena, mas para nós, foi quase um, quase gol aí, hein? Luana no ataque, Axiane meio sozinha, limpou para a direita, na armação, da Luana em cima do lance, agora quem faz o rebote, quem pega o rebote é a Luana, a bola ainda pererecando, na defesa, do Vikings, está perigosa ali, ainda está, já está nitidamente cansada, a equipe do Vikings, agora aqui a Richelle, na tentativa de sair de bola, tentando curtinho, mas errou o passe, esse passe não pode errar, hein, Richelle, tem que ter um cuidado, bastante grande aí, na saída de bola, para não, no momento decisivo aí, não, esse tipo de passe, pode dar gol, olha só a batida, golaço, ela insistiu, 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 fez o gol dela, Luana, camisa número 10, vamos ver, porque vale a pena, essa pegou de surpresa, até o narrador, o cameraman, nem conseguiu acompanhar, vamos ver, limpou, olha só, segurou, agora ela vem deprima, no canto esquerdo, gravo dela, Luana, camisa número 10, é, para pôr fogo no jogo, vamos alterar o placar aqui, quando completava 20 minutos, 06, no meu cronômetro, já deve estar perto do fim, ainda, falta sincronizar, talvez um pouquinho aqui, mas, a Luana, apareceu muito bem, você conferiu no replay, golaço, da camisa número 10, da equipe do Vikings, 3 a 2 na partida, olha só a Ksiane, limpou bonito, lá pela ala direita, acabou conquistando, o lateral ofensivo, vamos ver se tem, alguma coisa combinada, deu a pisadinha viridiana, a Ksiane ainda fazendo, barulho, dá para o lado direito, na tentativa, olha o gol, gol, a Ksiane, a craque da camisa, número 2, vamos rever, esse lance aí, porque vale a pena, olha só, fintou bonito, limpou, na perna esquerda, ela projeta o corpo, para trás, e acaba deixando, no chão, a goleira da UANA, 4 a 2, para a equipe do Spirits, mostrando, é que tem muita força, muita reação, mesmo levando o gol, aumenta a diferença, para dois gols, aí, a equipe do Spirits, que jogada bonita, da atleta, a Ksiane, disputa de bola, entre a da UANA, e a Veridiana, agora, dá aquele estouro, aquele tirambaço, lá de trás, a zagueirona, Luana, nossa fixo Luana, saída de bola, a Ksiane, mais uma vez, chega firme, a Luana, lá em cima, da Richelli, mostrando, que está firme, na marcação, termina, como falei, termina o primeiro tempo, um pouco desincronizado, aqui o nosso cronômetro, mas, já foi possível, segundo tempo rolando, agora, não esperamos, nem a, não deu tempo, nem para aquela aguinha salvadora, você já acompanha, o segundo tempo, que como eu disse, esse jogo foi gravado, 4 a 2, o placar, nesse momento, lá vai a Patti, agora retomando, no segundo tempo, na disputa de cabeça, a Sandy, lá na lateral, deu uma carrinhada, a Jaqueline, mas a bola, acaba sobrando, ainda aqui para a Bruna, Bruna, está de mano, aqui com a, virou de costas, ali, após o chute da Bruna, a camisa número 11, é a Tamara, foi lá em cima, a Ksiane, sempre muito guerreira, na marcação, é o embate, com a camisa número 11, Tamara, que fez a reposição, no lateral, Jaqueline, protegeu bem, fez o pivô, que bonita jogada, fez o giro, no arremate, a bola bate no ombro, e acaba quase indo, escanteio, para a goleira Graziele, mas não foi, a Graziele acabou, evitando escanteio, Bruna fez bonito, a letra, parada com falta, atleta Bruna, pede desculpas, lá para ela, foi uma jogada bonita, essa merece replay, olha só, vamos voltar um pouquinho mais, depois do arremate, da Graziele, a Graziele faz a reposição, a Bruna vem buscar no meio, meteu a letra, limpou uma, mas na hora de escapar, na hora do arremate, acabou sendo parada com falta, falta perigosa, em favor da equipe do Spires, vai para a cobrança de falta, vamos ver o que é a pronta, será que tem jogada ensaiada, será que a Dauana, tem que se preocupar, com a petardo, que vem lá da, da Axiane, olha a batida, arrumou, golaço, gol, a gente previa que vinha petardo, vamos ver o replay, ela armou a batida, duas atletas na barreira, a goleirona deixou o lado direito aberto, olha só o que faz a Axiane, calundo do lado direito, sem chance para a goleira Dauana, aumentando o placar em 5 a 2, pouco mais de 2 minutos no placar, e agora mais uma vantagem, fica, vai estar ficando difícil a missão agora do Vikings, diante do placar de 5 a 2, nesse segundo tempo, goleirona Dauana, que jogou muito bem no primeiro tempo, apesar do placar, ela vem fazendo boas defesas, mas no vacilo ali, acabou deixando apenas duas atletas, na barreira, e não foi o suficiente, para conter o petardo da Axiane, mais um golaço aí, da equipe do Inspirice, e agora dessa vez de falta de bola parada, que começou numa jogada, lá da atleta Bruna, ela que está fazendo a referência aqui no pivô, mais uma vez domina, vamos ver como é que é a briga particular, com a Luana, agora, a Tamara faz o passe na esquerda, sobrou bonito, quem fez o arremate lá depois do enrosco, a Bruna acabou se enroscando com a Tamara, e no arremate ela acabou parando nas mãos da Grazielli, tentativa de bola alçada, olha só, a bola passa pelo lado esquerdo, quem leva muito perigo dessa vez é a Patti, que vai arremessar as canteias, e a Alia Sandi vem combinar aqui a jogada, vamos ver o que é pronto agora, em bolas descanteio, Luana firme aqui na marcação, a Tamara também está fechando, sem muito espaço, vamos ver que é pronto a Patti, veio curtinha, limpou bonito, olha só, armou, era para a perna esquerda, mas ela optou ainda pelo chute com a direita, mas um bonito drible aqui da Patti, poderia ser mais um golaço, Sandi na reposição de bola, vai dar curtinha, a Kisiane no segundo pau, acabou jogando a bola dividida aqui, estava em cima, a Luana e a Tamara acabaram fechando a atleta Patrícia, olha só, Sandi ajeitou, é gol, do Inspirice Sandi, aproveitando o escanteio, você vai rever novamente, sobrou sozinha, exemplo da vacina que perdeu a equipe do Vikings no primeiro tempo, ela arremata de forma bonita, depois um vacina da defesa do Vikings, quando insistentemente aqui pelo lado esquerdo, a equipe do Inspirice já vinha ganhando vários laterais de escanteio, e agora mais um gol no placar, 6 a 2, quando se passa mais de 4 minutos aqui, da partida, entre Inspirice e Vikings, Vikings, esse Vikings está me derrubando hoje, olha só a Bruna, tentou o calcanharzinho, a bola sendo trabalhada lá pela Sane no final, Luana tentou bonito, achou a Jaqueline, limpou a goleira, opa, olha só, tá sauzendo, deu a carrinhada com vontade, mas acabou, no último minuto a Patti foi lá, e espanou para a lateral, Luana novamente deu-lhe petar do lado do lado direito, na disputa de bola com o Axiano, e lateral para o Inspirice, agora quem está em quadra é a Maria Clara Gencio, pelo lado da Inspirice, olha só, bonito gol, gol, olha só o que ela fez, esse merece, que play, vamos lá, a bola alçada lá de trás, a Patti sozinha, para o lado direito, limpou a Luana, e deu-lhe uma cavadinha, deixou a goleira da Luana, baita golaço da atleta Patti, da equipe do Inspirice, que golaço de categoria, futsal em alta definição, pelas meninas aqui pelas meninas aqui do Inspirice, no Municipal 2022, Ginásio Esporte Civil, Luiz Hintzmeyer, o Ratinho, noite gelada, mas, as meninas estão, mandando bem aí na quadra, baita jogo, olha só o gol, gol, é lá e cá, é lá e cá, tem mais um gol, e esse merece bis, hein, vamos lá, aciona lá o replay, meu amigo, vamos ver como é que foi esse gol, da camisa número 11, vamos ver, ela tenta o escanteio, a bola acaba sobrando para ela, a Tamara guarda mais um, e que baita gol, ela acabou contando com a sorte, a bola acabou respingando, no vacino da defesa, ela guardou o dela no ângulo, 7 a 3, chuva de gols, mais uma vez o Inspirice na área aqui, confronto está bom, gol lá e cá, agora cede o escanteio, a goleira da Uana, o Patti vai fazer o arremesso, uma batida firme da Kisiane, sempre levando muito perigo aí, os escanteios, as bolas paradas do Inspirice, quem quiser, fazer frente à equipe do Inspirice, tem que ficar de olho aí, nas investidas da Kisiane, olha só ela mais uma vez, olha só que gol perdido da Bruna, depois de uma jogada fantástica da Kisiane, tirou agora de letra, limpou todo mundo, mas na hora do arremate, ela acabou falhando, a atleta da equipe do Inspirice, o gol feito, como diria, o Germano, vai pescar garotinha, acabou perdendo, mas isso ali é fácil de perder, quem nunca perdeu um desses, que atira a primeira pele, não tem como, sempre tem, a gente acha que está feito, bem no fim, a bola acaba escapando um pouquinho, pegando nozinho do tornozelo ali, e sai em lateral, o Jaqueline, que o diturado deu-lhe a letra ali, acabou rifando a bola, dando, olha só a caneta em cima, na camisa número 7, Maria Clara, um bonito lance agora, pelo lado da, do Inspirice, tentativa mais uma vez, Sandriela lá pela ponta, entregou a bola no pé da Luana, tabelou com a Jaqueline, agora a Tamara mais uma vez, tabela, armou, olha, vai para o chute, em cima, a Graziella acabou tirando na última hora, mas depois uma tabela bonita, a Jaqueline ainda está, insistindo lá pelo lado direito, mas é bloqueada pela Bruna, que cede o escanteio, escanteio pelo lado do Vikings, pedido de tempo, as meninas ali da, do Inspirice e HBAR assim, embananando a troca, agora a Bruna novamente enquadra, olha só, dominou, na tentativa está de mano, goleira da Luana, salve e o gol, gol, confira comigo no replay, Pathy, depois da, roubada de bola da Bruna, ela vem conduzindo, dois contra um, a Luana não sabe quem marca, agora, Pathy dá aquela carrinhada, e no final, o gol contra, acaba sendo da Tamara, na insistência da Pathy, a Tamara estava voltando, para ajudar na marcação, a Dauana fez a sua parte, mas acabou contando com o fogo amigo, contra a sua meta, pouco mais de, quase atingindo a marca de 10 minutos, 8 a 3 no placar, está debraçada a equipe do Inspirice, em cima da equipe do Vikings, Jaqueline na reposição, Luana, trabalhou bonito, no meio das canas da Pathy, já demonstrando certo cansaço, mas a Luana que guardou, um golaço dela também, a Luana tenta, alçada lá na frente, como eu disse para vocês, esse tipo de jogada, essa conexão direta, nem sempre tem o seu efeito, mas é uma característica, a gente precisa trabalhar, e a saída de bola, por parte não só das equipes femininas, mas também das equipes masculinas, precisamos trabalhar um pouco mais, essa saída de bola, olha só a Bruna faz um salseiro, na defesa aqui do Vikings, mas acabou sozinho, encaixotado no meio de 3 atletas, que acabaram tomando a posse, Jaqueline agora na tentativa, trabalhando bola, o Inspirice recua meia quadra, já está com o placar construído, um bom chute lá de trás, a Graziella acabou tendo, uma certa dificuldade, para fazer a defesa, cedendo o lateral, Luana tem um chute muito forte, como eu digo, sempre é bom ter um repertório de jogadas, as equipes precisam ter um repertório de jogadas, e a Luana teria lugar no meu time, para esse chute longo, muito perigoso sempre, então fica a dica para o técnico Adelson, e trabalhar outras atletas aí, melhorar a sua saída de bola, porque é só a primeira partida, temos mais 4 confrontos pela frente, o Vikings ainda tem chance de se recuperar, quando entra em quadra, a camisa número 8, Ariane Correia, bola sendo trabalhada, lá para o lado esquerdo, da Inspiris, trabalhou bem, dominou, olha só a Sandy, gol, gol, golaço, depois de uma bonita troca de passes, você vê comigo, como foi essa jogada novamente, Graziella limpa, lá para o lado direito, tabelinha bacana, pela esquerda, Bruno se posiciona na ala, dominou, passou, e no arremate, de primeira, a Sandriela marca o seu, mais um gol aqui, para a Inspiris, 9 a 3 no placar, depois de uma pintura de jogada, de pé em pé, a bola construída, desde a defesa do Inspiris, e acaba caindo aqui no gol da Dauana, que leva mais um, e acaba indo com a sacola cheia para casa, depois dessa sonora goleada, da equipe do Inspiris, e ainda tem muito jogo pela frente, mas não quer saber, de nada, a equipe do Inspiris estreando, com o pé direito, Jaqueline agora pede para sair, vai ter a reposição, vai ter a substituição, quando entra em quadra, a Marinei, para substituir a Jaqueline, aqui pela ala esquerda, Luana novamente, na tentativa, Grazielli, de forma, Mandrake, acaba deixando a bola passar, direto, porque daí não vale gol, gol lateral, direto lateral, não tem como, juiz acusou aí, um toque de mão, vamos ver, opa, agora jogo perigoso, aqui para Luana, Luana não, a Tamara, ela está na bola lá, depois do enrosco, o juiz viu mão, vamos ver, se consegue se aproveitar, desse lance, a equipe do Vikings, está muito difícil, de reverter o placar, mas, pode descontar, tem o ângulo esquerdo, da goleira Grazielli aberta, ela que bate muito forte, vamos ver, o que consegue aprontar, Luana, close e dada pela câmera, agora você vê comigo, no detalhe, o que vai aprontar a Luana, foi para a batida, olha só, e o gol, é, a gente cantava a pedra, e ela foi lá, e fez o dela, grande Luana, não comemora muito, mas guarda o seu, vamos para o replay, hein, que vacilo hein, a Bruna acaba, junto com a Sandriella, acabam abrindo a barreira, vamos conferir de novo aqui ó, Luana, meteu ali o canudo, lá de trás, a Grazielli, estava fechando a goleira, aberta, a Bruna e a Sandriella, acabam lamentando muito, ali que cederam, vacilaram legal, na armação da barreira hein, é, tem que treinar um pouquinho mais, isso aí, desconta aí a equipe do Vikings, 9x4, e para quem quer ver gol, esse é o, o jogo hein, muitos gols aqui na partida, na segunda partida, válida pela modalidade feminino, e o Inspires vai, marcando aí a sua, presença como uma equipe, muito forte no ataque, e também muito consistente, na animação das jogadas, o que lhe garantiu aí, provavelmente se placar, por conta da qualidade técnica, dessas meninas, agora aqui como eu falei, a Marinei dando aquele resbalão, como diz o ditado, porque a quadra está um pouquinho lisa, dependendo do tênis que a pessoa usa, acaba tendo um pouquinho mais dificuldade, olha só a batida, muito bem a Dauana, depois do arremate da Bruna, que chutou lá do bico esquerdo, do seu ataque, mas a Dauana estava em cima, acabou cedendo o escanteio, a bola quase passou por debaixo das pernas, e que seria mais, impedindo mais um gol, que seria do Inspires, camisa número 4, aqui a Patrícia, a Pathy, vem arrematar aqui o escanteio, o Bruna dominou bem, deu a pisadinha, não, perdão, aqui era o número 8, a Ariane, olha só, a Sane agora foi para cima, ia conseguindo, um bom drible ali para cima, mas na hora de, aquele gás final, faltou perna ali, para a atleta Sandy, fazer o arremate, novamente ela na defesa, começa as ações, achou livre aqui, a Ariane, agora foi pela esquerda, olha só, arrematou, fez, se preparou para a batida, a Bruna deu um, um toque esperto ali, para a Sandy, mas ela não aproveitou direito o ataque, pelo lado esquerdo, lá vem a Ariane novamente, pelo lado esquerdo da defesa, trabalhando bola, Bruna, olhou para um lado, não, não era a Bruna não, ali é a, é a Bruna né, olha só a batida, bola vai para a lateral, dando muito trabalho a Ariane também, quando entra em quadra, agora a Bruna achou, olha só, espanou ali, soltou a bola, a Dauana, mas levou um lance um pouco mais firme, acabou tendo uma dividida, e você vê comigo no lance aqui, está tudo bem o árbitro, vamos ver como é que foi esse lance agora, disputa bonita ali, olha a tabelinha, bacana, o 2-1 tem funcionado do Espírito, a Dauana acabou soltando a bola, e na briga particular ali com a Ariane, muito guerreiro, acabou atingindo a mão da goleira Dauana, e o árbitro estava em cima do lance, paralisando o jogo. Dauana e Luana se preparando para, para o arremate, está chamando alguém lá no pivô, mas novamente, como eu disse, eu vi a Luana, fazer uns 10 arremates desse, mais ou menos no jogo, não contei que as nossas estatísticas, não estão funcionando hoje, mas, na minha opinião, não tem efeito, pediria para a Luana, junto com o técnico Adélcio, revisar esse lance aí, teria que ter mais alguém aqui, para trabalhar a bola com a Luana, essa ligação direta, eu acho que ela não é muito eficaz. Bruna lá na tentativa, na briga particular com a Luana, agora quem conduz ali no meio, quem é? É a Sandy, acabou quase entregando o ouro de bandeja, para a Marinei, e a camisa número 8, a Milena, bola em escanteio, não, reposição da Graziele, lá pela meta da equipe do Inspires. Bruna tentou o domínio novamente, não perdeu a bola, segurou bem, aguentou as investidas da Luana, achou bonito a Bruna, a Bruna não, a Ariana aqui pelo meio, olha só, na tentativa da Luana em cima do lance, essa aí bloqueou mais um lance, que seria um gol muito bonito, aqui da equipe do Inspires, chegou firme lá a Bruna, em cima da atleta do Vikings, reposição da bola para a Luana, mais uma sapatada aqui da Luana, vamos ver se ela, tem um chute perigoso, é literalmente um pombo sem asas, o chute da Luana, ela que guardou o dela de falta, ali a pouco, as expressões do nosso futebol aí, os tirambaços aí dados pela Luana, tem que ficar esperto, e as tabelinhas bacanas, aquele 2-1, bacana da equipe do Inspires, que tem mostrado muito entrosamento, as meninas do Inspires, Bruna novamente ali, com mais tranquilidade, deixando o tempo correr, estamos nos aproximando da reta final do jogo, lá vai a Bruna, tentou o biquinho, desequilibrada, acabou tentando achar o cantinho, mas lá do meio da quadra, acabou não levando perigo para a da Luana, bola respingada lá pela, camisa número 7, o Riccieli, olha só, pegou o livre, da Luana muito bem, vamos ficar de olho nessa goleira, está muito bem, a da Luana levou, claro, muitos gols aí, mas no geral, tem uma boa postura, uma boa saída de bola, a goleira da equipe do Inspires, perdão, do Vikings, está visivelmente cansada ali, mas apesar da quantidade de gols que ela levou, gols que realmente indefensáveis aí, mas no que dependeu dela, jogando com bastante afinco, aí a goleira do Vikings, descantei lá para o lado do Vikings, que dá uma pressão agora, mas a jogada ainda não, não muito limpa lá, a atleta número 11, a Tamara, acaba executando a bola, chutando sem muito perigo, na meta, olha só, agora jogada combinada, tentou cortar a luz ali para, para a Luana, ganhando o escanteio aqui na sua quadra defensiva, precisa dar uma olhadinha com o árbitro aí, se essa regra não vai pisar na linha, ajeitando a bola, pisou na linha lá, não sei se isso, precisa dar uma olhada aí com a arbitragem, se eles estão observando aí, esse tipo de lance, se é permitido agora, eu confesso para vocês, que eu não estou lembrado não, precisa dar uma pesquisada, sobre esse lance aí, o jogo já se encaminha, para a reta final, placar de 9 a 4, para a equipe do Inspirice, em cima da equipe do Vikings, válida, a partida válida, para a segunda rodada, na verdade, a segunda rodada não, é a segunda partida, da primeira rodada, jogo que começou na quarta-feira, dia 17 de agosto, e agora, sexta-feira, dia 19 de agosto, frio de rachar, as meninas estão aí, em quadra, para fazer a sua estreia, e estreia bonita, muitos gols, olha só, meteu-lhe o canudo, lá de trás, atleta marinei, vamos ficar de olho nela aí, para ver o que é pronto, no resto da competição, a Bruna muito insistente, na marcação aqui, na marcação não, parou na marcação, da Tamara, mas fazendo bastante barulho, aqui no ataque, olha só, ali pegou, gol, confira comigo no replay, ela também, está entrando muito bem, Richelli, depois da insistência da Bruna, lateral ofensivo, para a equipe do Spirits, a Richelli, acaba ficando sozinha, no vacilo da defesa, e mete o biquinho no ângulo, muita categoria, da camisa número 7, a Richelli, ampliando o placar, em 10 a 4, que bonito jogo, uma sequência, de muitos gols, aqui nessa partida, e o que mais espera, para nós, de futsal feminino, aqui no Rio Negrinho, que bacana, vai gravando, o nome das atletas, as artilheiras, já estão aparecendo, e a equipe do Vikings, acaba levando uma sonora, goleada na sua estreia, mesmo com boas atuações, e da Luana, da Marinei, e da Dauana, acabou sucumbindo, ao forte ataque, e a estabilidade, da equipe do Spirits, já nos encaminhamos, para a reta final do jogo, no meu placar, aqui está, pouco mais de 20 minutos, olha só, quanto isso, tentativa lá de trás, a Viridiana, acabou ajeitando, para o lado direito, mas acabou não batendo muito limpo, a bola vai pela linha de fundo, limpou bonito na hora, falhou o taco ali, a Pathy conseguiu roubar bem, agora a briga particular, aqui das meninas, que mais, tem características, de marcação boa, a Luana e a Xena, escanteio incidido, pela equipe do Vikings, para a equipe do Vikings, vamos ver, que apronta ela, para o lado esquerdo, o juiz autorizou, olha a batida, meteu lá no miolo, olha só, a bola bate na trave, ainda está viva no lance, mas quem chega em cima, é a Tamara, a Viridiana, com muita tranquilidade, naquela zona perigosa ali, a bola bate na trave, mas ela sem medo, acabou saindo, com gelo nas veias, literalmente, a atleta Viridiana, hein, a Xena novamente, aqui nas ações, vai para o centro da quadra, tentando achar melhor a alternativa, achou bonito o corredor, limpou a Pathy, na hora do arremato, ela é bloqueada pela Luana, equipe do Vikings, já está entregue, agora vem a substituição, Jaqueline entra novamente em quadra, para fazer o arremato, brinca ali, com a atleta número 7, a Richelle, a Jaqueline, elas que se conhecem aí, já, provavelmente, já jogaram juntas, e rola a brincadeira aí, durante a quadra ali, uma zoação, uma zoeira das meninas ali, limpou bonito a Pathy, na hora do arremato, a bola sobra muito longe, limpou bonito, olha o drible, limpou mais uma vez, e acabou perdendo, agora é 4, 3 contra 2, Jaqueline acabou tendo que recuar, a Ksiani volta, olha só o calcanhar, olha só o drible da Pathy, jogadora de muito recurso, mais um drible pela ala direita, e agora por fim, a parada, com falta, a atleta número 4, Pathy, que fez um barulho, essa merece Biza, vamos falar a verdade aí, começa lá para o lado direito, a Ksiani dá um calcanhar, a Pathy segura a bola, faz que vai e que não vai, ela garrincha, limpou para a ala, fez mais um drible, e acaba cometendo a falta, na visão do árbitro Ismael. Ginásio do Ratinho, nessa altura ainda lotado, sexta-feira de futsal, nossa cidade curte muito o futsal, e as competições sempre, ano passado foram muito especiais, com transmissão aí pela web rádio, já do Palacobaco, então esse ano provavelmente teremos mais emoções sendo transmitidas aí, pela web rádio. Fitchelli com a Viridiana, final de partida, 10 a 4, termina o jogo aqui no ginásio de esportes, Ivo Luiz Lintzmaier, equipe do Inspire-se, inspirada em noite inspirada, placar de 10 a 4, muitos gols bonitos, muitos gols, de classe, e assim termina a partida das meninas, aqui pela segunda, válida pela primeira rodada, mas a segunda partida da competição. Como falei, acompanha aí todas, durante o mês de agosto, mês de setembro, nós teremos mais partidas aí, sempre aqui tua transmissão, alguns recortes aqui pela JCM, lembrando que essa transmissão tem o apoio da JCM Treinamentos, e também lá no canal Nostalgia do Futsal, você confere esses e mais vídeos, principalmente da galera que fez história aí, no nosso esporte, sempre trazendo causos, da galera que vai entrar agora, o veterano, a galera mais velha aí, sempre contando muitas resenhas, o canal Nostalgia foi concebido principalmente, para resgatar a história aí da velha arada, mas hoje a mulherada e a piazada, jogaram antes, daqui a pouquinho eu reporto para vocês, tudo o que aconteceu de melhor. Valeu galera, até a próxima transmissão, nos encontramos aí em mais uma transmissão, daqui a pouquinho com o Sub-17 e com o Veteranos, hein? J.C.M. Treinamento, especializada em cursos de departamento pessoal, você vai entender as principais rotinas do setor de DP e RH, aulas presenciais e online ao vivo, em breve novidades, cursos gravados para que você monte sua rotina de estudos, J.C.M. Treinamentos, experiência de 30 anos no mercado, prática em sistema de folha e ponto, como diferenciais para lhe ajudar. WhatsApp 047-992-29-1065, J.C.M. Treinamentos.